Olha que bonitinho. Pra quem tá ouvindo, nós estamos mostrando um vídeo aqui, é um cupim de solo. Explica esse cupim de solo aqui, só pro pessoal que estiver assistindo ou quem não estiver assistindo entender. Então sabe aqueles murunduz, aqueles montículos que a gente vê em terra de pasto? Então, normalmente o que acontece, comumente, né? Recortam essa parte aérea do cupinzeiro e a atividade subterrânea, ela continua. Ou seja, volta. 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 Pode levar até 40 anos pra ele se tornar visível. Ele se aproveita de falhas na junção do concreto, dutos de fiação, encanamento. 40 anos, eu já vi uns 4 desse, então já. 40 vezes 4, é uma brincadeira. Nossa, mas é... E como que eles vão pra... Tem em todo lugar, então, né? Onde não foi tratado, sim. Hoje, atualmente, a gente já tem alguns clientes que têm essa consciência que precisa ser tratado o solo antes de construir a casa. E aí você evita. E aproveitando a oportunidade, só pra dizer uma coisa e deixar muito clara. Não existe barreira química pós-construção, tá? Eu preciso do solo liberado ali, sem... A terra mesmo, pra eu criar essa barreira química. Não entendi nada que você falou. Não, então, antes de construir... É, o Bruno vai cotar isso agora, assim, esse serviço vai ser cotado, mas eu espero que ele feche com a gente. Lógico. Então, o que acontece é que existe, hoje em dia, uma interpretação errada do que seria o correto. Algumas empresas, elas peneiram a casa, fazem diversos buraquinhos pra criar uma... Dizendo que se cria uma barreira química. Não, pelo peso do imóvel, solo completamente compactado, não vai absorver uma quantidade suficiente pra criar uma barreira química. Não, mas e aí quem já tem a casa faz o quê? Vai desativar, igual o Bruno. Vai ter que esperar aparecer, se tornar visível e desativar. E uma vez desativado de forma correta, nunca mais se torna ativo. Então, no meu caso, apareceu. É isso aqui. Vai desativar essa colônia. Pra vocês entenderem, é. A porta é nova, o batente não tem nem dois anos. Você viu o estado que ficou o batente, né? Sim. O batente não tem nem dois anos. Parece um isopor, já. Mas calma, gente, isso daí... Não, tá lastimável o negócio. O batente... Não, já troquei tudo. Não, calma. O batente... Peraí, meu. Só pra vocês entenderem. É a casa do cara, meu. Não, desculpa, mas... Não ofende. Não se vê, quando vê, tá nesse carro... É. É uma praga extremamente agressiva. Olha como a madeira ficou, o batente. Destrói real. Nossa, gente, então... Porque uma coisa, só pro pessoal entender... Não, mas aí, né, só a porta não compromete a estrutura. Ou ela... O que acontece? Ele vai fazendo galerias subterrâneas. Isso causa uma instabilidade do solo. Pode acontecer rachaduras no imóvel. Pode comprometer a estrutura. Eu tive cliente que perdeu o chão, assim... Gente, é mais grave do que a gente pensava. Só pra vocês entenderem, pra gente ilustrar aqui, pra quem estiver ouvindo, até assistindo, tal, a diferença. Tem um pessoal que tá acostumado a ver aquele cupim, que aí você vê aquele fareinho... Do ladozinho. Da mesa, né? Da madeira. Exatamente. Da madeira seca. Isso. Cocô de cupim. Esse, que apareceu no batente de casa, esse que apareceu no batente de casa, a gente começou a ver que o batente tava meio estranho, sabe? Tava meio louco, isso. Maleceu o batente. Exatamente. Tá ligado. Aí fala que o cupim, cupim é sem vergonha, gosta de madeira macia, né? Mais palatável, né? Tanto que fala assim, ah, ele não destrói MDF. Ele não destrói essa camada de MDF. A madeira, quando ela recebe um tratamento, um verniz, uma cera, um acabamento MDF, ele não destrói essa parte, porque é uma parte que não é palatável, não é saborosa, não é gostosa. Ele vai bem no recheio ali, onde a madeira... Sem vergonha. Mas quando você fala madeira seca, a porta é o quê? Não, então, a gente chama, a gente separa, né? Existem diversas espécies, a gente separa entre cupim de solo e cupim de madeira seca. A diferença, ele também, ambos, né, atacam a madeira. Só que esse tá muito relacionado à umidade. Tanto que quando você apodreceu, ele dá um aspecto apodrecido na madeira, né? Sim, ficou. Ele tá muito, o de solo tá muito relacionado à umidade. Gente... E o de madeira seca é sequinho, ele vai fazer nas galerias também. Faz um pozinho, né? É, tanto que ele não foi nem pra porta. A porta não comprometeu, mas o batente, guarnição, essas coisas, pede tudo. E dependendo do tipo de madeira, a madeira, ela pode ter uma fitotoxina natural, e tanto que ele fala, as madeiras de leis normalmente não são atacadas. Verdade, ele tenta iniciar uma infestação e desiste. Ô Paula, mas isso tem a ver, porque é mais comum dar em casa ou em apartamento também dar ou não tem nada a ver? Ah, eu tenho um cliente que é um prédio aqui em São José, e tô fechando um serviço no litoral, na mesma situação. Apareceu, aqui em São José, apareceu somente no madeiramento do telhado. Então, olha o tanto que ele subiu. 23 andares, foi aparecer no madeiramento. A gente teve que tratar o quê? Não voa, não voa, né? A gente teve que tratar o quê? A gente... Pergunta pra ela. Eu vou responder. Sei lá, mas... Meu, todo inseto pra mim tem raça. A gente tem as aleluia. Sabe o siriri, aleluia, que o povo chama? Então, fala o que tá indo. É a face reprodutiva do cupim de madeira seca ali, que ele tá ali na luz, no final do dia. Mas ele depois perde a asa. Perde a asa. Você tá certa. Tô lá. Viu o bananão? Ele perde a asa. Cupim voou. Agora não, ele perde a asa. Na face reprodutiva, sim. Aí ele perde a asa. Viu? Ele se reproduz voando, depois ele... E aí, imagina. Que gostoso, você morrer voando. Mas aí é uma outra brisa. Gostaria de me reproduzir voando. Eu sou que sensação. Não, mas aí ele morre, né? Então, depois. Ele come as coisas lá e morre, porque se ele não tem asa, ele vai se produzir. Não, ele entra pra dentro da madeira e começa uma infestação. Você não tem asa, você tá viva como? Não, é que eu não sou inseto. Bom, esse é o episódio cupim, cupim de solo que apareceu, pra vocês entenderem. Não tinha vestígio, não tinha nada. Daqui a pouco foi apodrecendo lá o batente. Foi mexer, o negócio tava oco. Bom, tive que tirar, arrancar tudo. O Gustavo falou, quem trocou meu batente por isopor? Meu, que coisa falar pra você. Parece mesmo. Vamos reclamar, né? A qualidade do batente. Ô, Paula, sem contar na grana, né? A grana é a mão de obra, porque o cara foi lá, teve que tirar o batente. É, irmão. Teve que isolar lá o local, jogou o vereno. Só substituir, ou de madeira seca, se substituir, ok. Você resolve o problema. Mas nada impede que outros entrem voando, em revoada ali e fechem novamente. Mas o de solo, se trocar só o batente, o problema volta, porque é subterrâneo. A gente tem que tratar solo. Eu já tô guardando dinheiro pra comprar o próximo batente, já. Vai ter que passar tudo lá. Não, pra esses cupim que voam, o ciriri, eu tenho um tratamento muito bom, chama raquatinha. Raquatinho? Que eletrocuta. Brrrr!